Joga esses três tipos de objeto fora agora! Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar tua casa pra você atrair mais saúde, harmonia familiar e prosperidade financeira. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho porque diariamente eu pós conteúdo como esse aqui pra te ajudar. Primeiro tipo de objeto que você tem que jogar fora agora são objetos de relacionamentos amorosos anteriores. Então se você tem cartinha, se você tem presente, se você tem até a própria cama, lençol, roupa de cama de relacionamentos anteriores, isso pode estar atrapalhando no teu relacionamento com você mesma no presente e futuros relacionamentos também. Segunda coisa que você tem que se livrar agora são laudos, exames, receitas de doenças, de coisas que já aconteceram no passado, você já se curou, não tem necessidade de manter isso e você tá se prendendo nessa energia de enfermidade dentro da tua casa, criando essa energia de enfermidade dentro da tua casa. Então se livra dessas coisas, já passou, você já se curou, mulher. E a terceira coisa que você tem que jogar fora definitivamente são as contas pagas, aqueles carnês daquela geladeira que você já quitou e você mantém porque, ai, deu um trabalho, foi muito trabalhoso esse carro. Já pagou, já é seu, joga fora, não precisa mais. Então se livra dessas contas. Se não, você tá trazendo a energia do quê? De conta pra dentro da tua casa e não é isso que você quer, você quer prosperidade, ainda mais pra esse novo ano que tá chegando aí, né? Então me conta aqui nos comentários, qual dessas três coisas você tem aí que você vai se livrar agora e aproveita e clica aqui no aviãozinho e manda esse conteúdo pra alguém que você acha que também tá precisando ouvir isso.